Obrigado, Clara. Obrigado por ter trazido meus filhos de volta. Aliás, doutora, ficou mais do que provado que você tem o maior jeito com criança, né? Ah, também. Só me apaixono por homem kit. Homem kit? Homem com filhos. Não, me assina, é homem kit. Mas comigo vai ser diferente. Quer ser a mãe dos meus filhos, doutora? Ai, Pedro, Pedro. Vai começar de novo com essa história de maternidade? Eu já falei, eu não quero engravidar agora. E eu tô perguntando se você quer ser a mãe do Rodrigo e do André. O quê? Quer casar comigo? Já é o segundo pedido bombástico que você me faz em menos de um mês, Pedro. Você precisa ser decidível, rapaz. Se você quer casar, se você quer ter filhos, se você quer comprar uma bicicleta. Eu quero casar, eu quero ter filhos, mas a bicicleta eu dispenso porque meu negócio é moto, você sabe. Então, casa. Não adianta fazer essa cara de pidão, não, viu? Você devia se sentir honrada. Porque você é a primeira mulher pra quem eu faço uma proposta dessas. A mãe dos garotos, por exemplo, teve que correr muito atrás pra me tirar da vida de solteiro, tá? Pedro, tá tão bom do jeito que tá, não tá? Se a gente mexer, estraga. É, tá bom mesmo. Mas tem uma coisa que pode botar tudo a perder. Eu achar que eu gosto muito mais de você do que você gosta de mim. Mas eu gosto de você. Então por que não quer casar? Você tá misturando tudo. Você acabou de passar um dia inteiro com seus filhos que você não via há mais de um ano. É claro, você tá mexido emocionalmente. Você tá carente. Não joga pra mim o que é seu, não. Tá? Você tá em dúvida, Clara. Você não sabe se você gosta realmente de mim. Você não me quer o mesmo tanto que eu te quero. Não é? Eu não sei, Pedro. Bom, se você não sabe o que quer, eu sei. Eu já falei, você tá confundindo as coisas. Não, não, não. Não tô confundindo nada. A saudade que eu tenho pelos meus filhos. A gratidão por você ter feito eu encontrá-los novamente. Não tem nada a ver com o meu pedido de casamento. E então? Casa? Pai, vamos embora! Olha, seus filhos estão chamando. Vamos? Ai, meu saco. Passei tanto tempo sem ver esses dois que eu até tinha esquecido que filho de vez em quando atrapalha. E você? Tá gostando do banhozinho, tá? Mas, Nélio, o costelinho vai ficar bom? Olha, eu não vou mentir pra você, não. O costelinho, ele tá meio machucado. Sabe que ele bateu aquela patinha traseira, como ele tá sem ferradura, lascou ali um pedacinho do casco dele, bichinho. Mas eu vou fazer um curativo, botar um remedinho e eu acho que ele vai ficar bom, sim. Ele tá magro demais. Não é melhor dar angu pra ele engordar? Angu é muito ruim, tem que dar ração. Mas como é que a gente vai conseguir arranjar o dinheiro pra comprar o costelinho, hein, Nélio? Esse aí é o pobrema. Não é pobrema, Nélio. É problema. Ai, pode ser uma cor, pode ser outra. De qualquer forma, é um pobremão. Eu tô até pensando em vender as coisas que eu tenho. Que coisas? Bom, eu tenho um negócio de um laço velho que tá meio ruído assim, mas é laço bom, de primeira. Tenho também um terno velho. O que mais eu tenho? Deixa eu ver. Ah, tenho uma chave de fenda, tenho também um somzinho de pia, tá meio velho lá, mas é um... E tenho um cavalinho de resso que o senhor João me deu uma vez no Natal, sabe? Ele caiu, quebrou, esse espaço te faltou, mas eu colei. Ficou só meio lascadinho. Pô, Nélio, isso não dá nem pra sair, né? É, já que é verdade, viu? Bom, mas a gente vai dar um jeito. Isso aí a gente vai dar um jeito, não se preocupa não. Confia em mim, tá certo? Confia em mim. Quando adulto diz isso, é porque a coisa não vai bem. Mas, pai, eu tô dizendo pra você confiar em mim que a gente vai dar um jeito nisso, ó. Vou dar um exemplo. O Ronaldinho, lembra do Ronaldinho? Teve problema nos joelhos, os doutores, tudo certo. Não, que ele não tem mais jeito, não sei o que, que ele tá inutilizado. Ah, é inutilizado, Nélio. Pô, seu português tá mal, hein? Ai, carambola. Esqueci das minhas aulas de português com a Esmeralda, gente do céu. Eu tô meio atrasado, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Depois a gente faz um plano pra poder salvar o costelinho, tá certo? Ó, confia n'eu. Vou arranjar o dinheiro. Bonito, né? Chegando atrasado no primeiro dia de aula? Desculpa, Esmeralda, quer dizer, desculpa, professora. O que acontece é o seguinte, é que os meninos lá, o Lipe, o filho do professor, Edu, a meninada toda, eles acharam um cavalinho muito machucado e me pediram ajuda, porque ele tá machucado, todo sujo. Olha, se você visse, ela ia dar pena, viu? Tá, tá bom. Chega de conversa, amor. Vamos começar a aula? Vamos. Ó, eu sempre vou dizer, né, que os meninos que tomam aula sempre levam a maçãzinha pra professora. Aí, como lá na feira a maçãzinha tá meio estragada, meio sofrida, tava ruim. Aí, eu trouxe outra coisa, ó. Um abacaxi. É, ó, fresquinho e cheirosinho. Tá bom, obrigada, Nelly. Vamos descascar esse abacaxi. Vamos lá, vou pegar uma faca pra você na cozinha. É, vê, esse abacaxi que eu tô falando é do outro, é de você. E eu sou um abacaxi? Esquece, obrigada.